Viver Bem, oferecimento Pronto Clínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu e Circuito Qualidade de Vida Nordestão. Inscrições no site nordestão.com.br Bom dia, hoje é sábado 17 de agosto de 2013 e o seu programa de saúde, beleza e qualidade de vida já está no ar. Tem muita gente perguntando sobre o Conexão Viver Bem especial que será realizado lá no Circuito Qualidade de Vida Nordestão nos dias 31 de agosto e 1 de setembro. O Conexão Viver Bem será realizado na arena do evento e é importante que você saiba que para ter acesso a essa arena é preciso estar inscrito em uma das provas do circuito que é a caminhada, a corrida ou passeio ciclístico. As inscrições já estão sendo feitas no site www.nordestão.com.br Lá na tenda do Conexão será realizada uma verdadeira maratona de exercícios. São 8 horas de aula, muitas modalidades e a promessa é não deixar ninguém ficar parado. Então corra e garanta já sua vaga nessa grande festa da saúde e do bem-estar. Acesse agora www.nordestão.com.br E confira agora tudo o que preparamos para o programa de hoje. Entre os destaques do programa de hoje está uma reportagem sobre um aplicativo desenvolvido por um engenheiro da UFRN que auxilia no diagnóstico do câncer. Tem dica para os homens que sofrem com a irritação na barba. Aqui no estúdio eu converso com o otorrino e especialista em rinoplastia Dr. Paulo Eduardo sobre a cirurgia plástica no nariz. E a partir de hoje vamos contar também com as dicas do consultor Astênio Araújo para você organizar suas ideias e viver bem. E ainda, maquiador Del Marques vai ensinar como deixar os cílios alongados e volumosos. O desenvolvimento de um aplicativo específico para celulares e tablets pode agilizar e muito o diagnóstico do câncer e consequentemente intensificar o combate à doença de forma prematura. O professor Alain Martins, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRN, criou um software que auxilia na contagem de possíveis células cancerígenas ainda na fase da biópsia. O que pode se tornar uma importante ferramenta para patologistas e oncologistas de todo o mundo. O Viver Bem Claro foi em busca de mais informações sobre essa novidade. É numa sala de 30 metros quadrados com uma porta automática que ele mesmo criou, onde o professor de Engenharia Elétrica da UFRN divide a tensão entre preparar aulas e produzir invenções. A eletrônica também é uma grande paixão minha e aí eu fiz esse sisteminha aí que é um sistema de abrir fechadura em RFID. Você pega o cartãozinho com certo código, não é qualquer cartão, coloca assim por trás do sensor e ele abre a porta. A última invenção saiu do mestrado. Alain usou a tecnologia para contar células em amostras microscópicas. Uma forma bem mais precisa do que era feito até pouco tempo atrás. Uma lâmina dessa tem 300 células, 400. Se você for contar aí 4 lâminas aí é muita célula para contar, para dar a porcentagem. Aí um aplicativo desse é não só dar mais precisão na contagem, porque evita erros sistemáticos ou de cansaço, quanto velocidade, né? Um negócio que poderia demorar quase uma hora, você faz assim alguns segundos. De certa forma, os aplicativos para celulares e tablets só poderão ser utilizados por patologistas, os responsáveis pelos exames nos laboratórios. Mas deve contribuir e muito para os avanços na medicina, principalmente em relação a diagnósticos mais precisos e rápidos para o câncer. Temos visto resultados muito impressionantes, inclusive algumas vezes com discrepância de resultados feitos subjetivamente por colegas muito experientes, Brasil afora, que eu tenho mandado essas imagens, quando comparados com a avaliação dessa pequena maravilha feita pelo professor Alain. A imagem colhida no microscópio é enviada para um iPhone. O aplicativo analisa imagens de biópsias e rapidamente calcula a porcentagem de células anormais em uma amostra de tecido retirada do organismo. Por exemplo, você sobrevoando um helicóptero em uma fazenda e você verifica em uma determinada região que tem vários bezerros, brancos e pretos, misturados. Em uma olhada geral, fica difícil você acertar exatamente que tem 30% de bezerros pretos naquele meio. Imagine se você tivesse um software como esse desenvolvido pelo professor que pudesse dar com precisão e rapidamente a quantidade total de bezerros e quantos pretos existem entre os brancos. É isso que está se procurando. No exemplo, o engenheiro apenas seleciona algumas células e o programa faz o resto. Conectado à internet, o aplicativo ainda pode enviar estatísticas para a formação de um banco de dados que poderá ser utilizada no futuro para deixar os diagnósticos cada vez mais precisos. Não só o software vai facilitar o exame, quanto ele vai arrecadar informação do mundo todo sobre esses tipos de imagens que se processam para fazer um grande banco de dados. E aí, talvez, ajudar muito mais a fazer software bem mais avançados. E eu quero aproveitar para parabenizar o professor Alain Martins pela iniciativa. Tenho certeza que esse aplicativo ainda vai ajudar a salvar muitas vidas. E agora eu tenho um recado bem importante para você. A falta de segurança é um dos fatores que mais compromete a qualidade de vida da população. A preocupação com a violência, os riscos de assaltos e sequestros, desencadeia estresse e causa dor de cabeça em muita gente. Que mãe, por exemplo, não fica preocupada quando o filho sai de casa à noite para uma festa com tanta violência. É para você que quer proteger a sua família e o seu patrimônio que eu recomendo a Satellite Car. É uma empresa especializada em rastreamento veicular que atua em todo o território nacional. Já pensou na tranquilidade de ter seu carro ou sua moto rastreados por equipamento com tecnologia israelense? Olha só como é que funciona. Aí da sua casa, você só precisa acessar o sistema da Satellite Car para saber a localização em tempo real do seu veículo. A central de monitoramento da empresa funciona 24 horas por dia e ela também conta com apoio tático terrestre para facilitar a recuperação do seu veículo com agilidade e segurança. Ligue agora para o 3026 5050. Tem promoção especial para os telespectadores do Viver Bem. Olha só que legal. Quem ligar agora na Satellite Car, falar que está assistindo o Viver Bem e decidir proteger o seu veículo com o rastreador da empresa, vai ganhar um aparelho de telefone celular. Essa promoção é exclusiva para os telespectadores do Viver Bem, ok? Então liga agora. 3026 5050. Satellite Car é a melhor opção para garantir a tranquilidade que você precisa para viver bem. E os homens também precisam cuidar da aparência e muitos reclamam da irritação na pele que o hábito de se barbear todos os dias causa. Se você seguir esses passos, vai conseguir amenizar essa irritação e manter a pele saudável. Anota aí. Primeiro, antes de se barbear, lave o rosto com sabonete líquido para remover as impurezas e evitar inflamações. Deslize a lâmina com suavidade para não agredir a pele. E depois de se barbear, enxague o rosto com água fria para fechar os poros. Outra dica que vai ajudar bastante nesse processo é optar por produtos pós-barbear com propriedades cicatrizantes. O aloe vera é uma ótima pedida. E no próximo bloco tem entrevista aqui no estúdio sobre rinoplastia, a cirurgia plástica no nariz. Então sai daí, o Viver Bem volta já. Viver Bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. Você sabia que a cada duas horas, uma média de dois veículos são roubados aqui em Natal? O número de sequestros também cresceu. E você não vai querer ser a próxima vítima. Proteja a sua família e o seu patrimônio com a Satélite Car. Empresa especializada em rastreamento veicular que atua em todo o território nacional. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra que garante rapidez na localização. Satélite Car. Sempre protegendo você. Ligue agora. 3026 5050. E o Viver Bem já está de volta. E nesse segundo bloco do programa nós vamos falar sobre a rinoplastia, que é a cirurgia plástica mais realizada na face, a cirurgia do nariz. E para falar sobre esse assunto eu estou recebendo hoje aqui no estúdio o otorrino e especialista em rinoplastia, doutor Paulo Eduardo, da Faciali. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos. Espero estar aqui para ajudar a responder várias dúvidas sobre essa cirurgia que é a rinoplastia. Por que ela é a mais realizada, doutor Paulo? As pessoas são insatisfeitas com o nariz? Na realidade, Juliana, a rinoplastia, o nariz, ele está estrategicamente localizado na face. Então ele harmoniza toda a face. Por que ela é a mais realizada? Geralmente, as alterações do nariz fazem com que a face fique desarmônica. Na hora que você corrige alguma imperfeição, melhora a estética, baixa um dorso que está muito alto, um nariz que está muito largo, e você corrige essas imperfeições, você acaba harmonizando toda a face. A beleza do paciente aparece. Às vezes a pessoa tem os olhos bonitos, o contorno facial bonito, mas tem o nariz desproporcional com a face, muito grande, muito largo. Na hora que você harmoniza isso aí, toda a beleza da face aparece. O que é que é importante? Na hora de saber, ah, eu quero o modelo do meu nariz assim. Tem pacientes que chegam assim, quero o nariz da Xuxa, o nariz da Nicoliquide, mas por aí vai. Existe, existe realmente e não é tão incomum. Mas na realidade, o mais importante na rinoplastia, na plástica do nariz, é você combinar o nariz com o rosto do paciente. A opinião do paciente é extremamente importante. Ele vai lhe dizer o que é que incomoda no nariz. Doutor, o nariz, eu tenho a ponta baixa, quero levantar a ponta, quero afinar. E a opinião do médico, no caso, o cirurgião, também vai ser muito importante para saber, para dizer o que é possível realizar. De modo que haja uma perfeita sintonia entre o cirurgião e o que o paciente quer e o que é possível realizar. Com isso, com certeza, o paciente vai ter uma cirurgia com bons resultados e vai ficar satisfeito. Sérgio, quem é que pode fazer a cirurgia do nariz? Na realidade, qualquer pessoa que tenha uma boa saúde, que não tenha nenhuma contraindicação médica para qualquer cirurgia, e a faixa etária, geralmente, em meninas, a partir dos 15 anos, se ela já estiver com o corpo todo formado, em meninos um pouco depois, entre 16 e 17 anos. Isso não é uma idade rígida, porque às vezes você vê meninas com 15 anos que ainda não desenvolveu o corpo, a face ainda vai mudar alguma coisa. Mas, geralmente, nessa faixa etária. Dr. Paulo, agora, quem está assistindo a gente aí no Viver Bem, decidiu que quer fazer uma plástica no nariz, quais são os procedimentos, né? Para que seja a escolha do profissional, o que é que ele deve levar em consideração, quais são os exames pré-operatórios, tem uns procedimentos, uns protocolos para a realização dessa cirurgia? Nós pedimos exames pré-operatórios, são exames de sangue, é feita uma avaliação clínica, um exame clínico no paciente, para saber como está a sua saúde, e também se pede uma avaliação cardiológica pré-operatória. Não são exames tão complexos, são exames relativamente simples. O mais importante, para quem deseja realizar uma rinoplastia, é que procurem cirurgião com foco e experiência nessa cirurgia, que é a plástica do nariz. Por que isso? Porque todo o nariz, um é diferente do outro. Então, a cirurgia plástica do nariz, ela tem muitos nuances, muitos detalhes. Então, precisa que o cirurgião tenha bastante experiência, para ter um resultado consistente e seguro. E qual a importância do cirurgião ser um otorrino, no caso, né? Muitas vezes, o paciente vem para uma cirurgia estética e também tem associado a problemas funcionais. O que é isso? Doutor, eu quero melhorar meu nariz, a forma estética, mas eu não respiro nada. Ele é completamente entupido, obstruído. Então, o otorrino tem essa formação, ele vai corrigir o desvio do septo, se houver algum problema de hipertrofia dos cornetos, até mesmo algum problema de sinusite. E, ao mesmo tempo, se ele tem a formação para a parte de cirurgia estética do nariz, ele faz, ao mesmo tempo, a plástica do nariz, juntamente com a correção dos problemas funcionais. Então, a cirurgia acaba tendo uma dupla finalidade. Tanto estética como funcional. Não tem sentido você fazer uma cirurgia estética para depois corrigir um problema funcional. Doutor Paulo, agora, a técnica cirúrgica, ela evoluiu? É muito traumático ainda a cirurgia de nariz? Duas coisas evoluíram muito na medicina. O tipo de anestesia, as medicações utilizadas na anestesia, que são extremamente seguras. Você termina a anestesia, o paciente rapidamente acorda, como se desperta de um sono normal. Nós utilizamos uma técnica que o paciente tem anestesia local e sedação. Ele dorme durante toda a cirurgia, não vê nada, não sente nada. Então, ele vai ter a segurança da anestesia local e o conforto da sedação. E outra coisa que evoluiu muito também na cirurgia nasal, de uma maneira geral, é a não necessidade, não há necessidade de usar tampão nasal. Também a técnica que eu utilizo tem esse diferencial. Não há aqueles temidos tampões nasais, que o paciente tem que ficar com o nariz totalmente bloqueado durante 48 horas, não. Na técnica que nós utilizamos, o paciente já sai respirando pelo nariz. Não há necessidade de tampão nasal. E como é que é a recuperação da cirurgia? Quantos dias a pessoa está apta a voltar a levar a sua vida normal? Na realidade, a rinoplastia é uma cirurgia, a plástica do nariz é uma cirurgia considerada de pequena, média ou forte. Então, o paciente tem que se organizar para se afastar do trabalho, cinco dias úteis, mais o final de semana, por exemplo, em torno de sete dias. E ele pode, é quando se retira o curativo, pode retornar às atividades habituais. Apenas a atividade física mais intensa, uma academia, uma ginástica mais forte, a gente pede três a quatro semanas. E é preciso algum pós-operatório para que o resultado seja do jeito que vocês esperaram? Como é? Sim, o resultado final. É uma pergunta muito importante. Quando se retira o curativo, existe um edema, um inchaço no nariz, que é um edema controlado. É a pele que fica um pouco demaciada. Então, o resultado final de uma rinoplastia, eu costumo dizer assim para os pacientes, com 30 dias você vai ter 90% ou 95% do resultado final. Só que esses 5 a 10% é ao longo das semanas e meses. É o que faz a diferença. É uma ponta mais fininha, uma ponta mais delicada, que vai ter o resultado final mesmo. É tanto que fotos pós-operatórias, sistematicamente, nós só tiramos de seis meses a um ano após. Uma coisa interessante em relação ao edema, ao inchaço da pele, que varia muito de acordo com a espessura da pele do paciente. Paciência de pele muito clara, branca, tipo, por exemplo, Nicole Kidman, pele característica fototipo 1, alemã, com 30 dias, esse edema está quase que 100% saiu, porque a pele é fininha, o edema, o inchaço está mais rápido. Paciência de pele mista ou pele negra, que é o nosso maior dia a dia, pele mista, esse edema é um pouco mais lento, demora um pouco mais. Dr. Paulo, quem quiser obter outras informações sobre a rinoplastia ou outros tipos de cirurgia na face que vocês realizam, tem um telefone de contato ou site da face? Tem, tem um site que tem específico de rinoplastia, mas tem outras cirurgias de face também, que a rinoplastia você pode estar associado a fazer uma correção de orelha de albana ao mesmo tempo, você pode fazer uma cirurgia de pálpebra, pode estar associado a alguns outros procedimentos da face. Então tem esse site www.rinoplastianatal.com.br Vou repetir, www.rinoplastianatal.com.br E o telefone da Faciale é o 3222-2040. Dr. Paulo, muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Viver Bem. Obrigado pelo convite, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas dos interessados em fazer essa cirurgia que proporciona uma excelente autoestima para o paciente. Obrigada, Dr. Paulo. E a gente vai para o intervalo comercial e já já tem mais Viver Bem para você. Ver bem, ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos Oftalmologia como você nunca viu Você sabia que a cada duas horas, uma média de dois veículos são roubados aqui em Natal? O número de sequestros também cresceu. E você não vai querer ser a próxima vítima. Proteja a sua família e o seu patrimônio com a Satélite Car. Empresa especializada em rastreamento veicular que atua em todo o território nacional. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra que garante rapidez na localização. Satélite Car, sempre protegendo você. Ligue agora, 3026 5050. Os cílios alongados e volumosos se destacam em qualquer maquiagem. E você, sabe como conseguir os melhores efeitos? Existem vários truques que podem ajudar nesse processo. E ninguém melhor que o maquiador Del Marques do Chique Coifé para ensinar todos esses segredinhos para a gente. Oi gente, hoje eu vou falar sobre cílios e o quanto eles são importantes na maquiagem. Vocês veem aqui que eu fiz uma pele maravilhosa usando base, corretivo, pó, blush. Usei uma sombra clarinha, mas está faltando alguma coisa. Então, a mulher já tem uma coloração dos lábios, já pus batom, mas está faltando alguma coisa. Então, nada melhor do que cílios para dar o toque final e realçar as expressões nessa maquiagem. E para realçar ainda mais a beleza desses olhos, eu tenho alguns acessórios que são importantes na hora de maquiar os cílios. Para as mulheres que têm os cílios muito retos, eu posso usar um Curvex, que é de extrema importância e super eficaz. Ó, vou só posicionar. A priori parece um instrumento de tortura, mas que é super fácil de usar. Posiciono bem rente aos cílios e pressiono. Feito isso, eu venho agora sim com a máscara de cílio, que eu tenho diversas formas. Elas se apresentam em máscara para alongadora, máscara para curvar, máscara para dar volume. É melhor comprar a que você necessita. Então, se eu tenho pouco cílio, eu compro a de volume. Se eu tenho um cílio mais reto, uso o Curvex depois a curvadora. E se eu tenho um cílio muito curquinho, posso usar a alongadora. E lembrando que, quanto mais camadas, melhor. Eu costumo passar de três a quatro camadas para obter um resultado bacana. Sem o uso dos cílios postiços. Porque aí ainda tem esse detalhe. E esse acessório que também dá um up aí na maquiagem. Então, vamos lá. Eu costumo aplicar com o olho fechado. Por quê? A cliente não se incomoda na hora de passar. Então, eu consigo passar várias camadas. Mas para você aí em casa, uma dica fácil. E para evitar borrões. É abrir o olho e olhar para baixo. Arqueando as sobrancelhas. E aí você consegue aplicar desde a raiz até a ponta. Sem borrar. Borrei um pouquinho. Pega um cotonete. E retira. Quanto mais rápido, melhor. Porque ele ainda vai estar úmido. E aí você consegue remover com mais facilidade. Olha a diferença. Aqui a gente já consegue visualizar uma mulher poderosa. Aqui ela só está com a pele. Faltando algo. Ah, Adele. Posso colocar embaixo? Pode. Deve. Principalmente se estiver sem nada. Agora sim. Claro que não na mesma proporção da parte superior. Uma dica bacana são as máscaras à prova d'água. Eu particularmente adoro. Acho que para o nosso clima é o ideal. Porque por mais que você não vá chorar, mais o suor acaba vindo. Mesmo que você saia do carro e vá climatizado. E saia para um ambiente climatizado. Você ainda tem uma incidência de calor. Então acaba borrando. Ah, Adele. Mas é difícil de tirar essa maquiagem no fim do dia. Com o removedor certo, não é difícil. Caso grude um pouquinho, você pode pegar uma escovinha. Onde encontrar essa escovinha, Adele? Você pega aquela máscara de cílios usada, seca lá. Que você não vai usar mais pra dada. Pega o pincel, lava. Que aí sim você consegue aproveitar para pentear as sobrancelhas. Ou até mesmo separar os cílios. Nesse caso eu já consegui um resultado super bacana só com a máscara de cílios. Mas eu vou aplicar um cílio post-x pra gente ver a real diferença entre os dois. Ó, apliquei cola. Vou esperar secar um pouco. E só então fixar esse cílio. Já medi previamente pra evitar excessos. E só encostar bem rente ao cílio. E pra você, uma dica pra você conseguir aplicar os cílios em casa é aplicar primeiro de um lado. Espera secar bem e só então faz o outro lado. Certo? Se você tentar aplicar os dois ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então esperei secar um pouquinho a cola. Aplico de um lado. Espero secar total. E só então aplico do outro. Aí surge uma dúvida. Aplicar a máscara de cílios antes ou depois? Eu costumo aplicar depois. Por quê? Eu já crio mais um ponto de fixação desse cílio. Então se ele descolar um pouquinho na pele, eu tenho o cílio pra dar suporte. Então eu costumo aplicar depois. Mas se você vai aplicar o cílio só pra dar um toque, então aplica depois. Que aí não suja o seu cílio e você consegue usar por muito mais tempo. Vou finalizar com um contorno inferior. Pra fazer o link com esses cílios. Prontinho, gente. Finalizei minha maquiagem. Linda, diva. Posso ir pra festa tranquila que eu vou estar bem apresentado. Percebam que não usei sombra escura. E ela tá com um olhar marcante. Então fica a dica. Todo mundo sabe que pra viver bem é preciso manter todas as nossas saúdes equilibradas. Não é só cuidar da alimentação, praticar exercícios. É preciso também saber gerir sua carreira, o seu dinheiro. Está bem com seus relacionamentos, com a sua família. Então a partir de hoje nós vamos contar com a ajuda do consultor Astênio Araújo. que vai nos ajudar exatamente nesses pontos que a gente não aborda tanto aqui no programa, mas que são essenciais pra quem quer viver bem. Não é isso, Astênio? Exatamente, Juliana. E hoje a gente vai falar sobre o que, esse quadro de estreia? Nós vamos falar sobre finanças pessoais, algumas dicas de finanças pessoais. Pois é, essa parte desequilibrada complica exatamente toda a qualidade de vida, né? Aí altera o físico, altera o emocional, altera tudo. É, as pessoas quando elas estão com problemas, principalmente de endividamento, elas adoecem, né? A produtividade cai e algumas pessoas até somatizam. Elas têm dores que parecem verdadeiras em função de problemas financeiros. Então qual é a dica do Astênio Araújo pra equilibrar essa parte das finanças pessoais? Primeiro, precisamos só contextualizar. A gente vem de uma cultura em que os nossos pais, eles não estão acostumados a nos dar educação financeira. A gente já nota que algumas empresas, que algumas famílias têm essa cultura já de começar a explicar pros filhos isso, mas não é a regra geral. Antigamente você pegava o seu dinheiro, um bolo de dinheiro que estava dentro da carteira, e à medida que o dinheiro ia saindo, você ia percebendo que o dinheiro ia sumindo e você ia freando e reduzindo a velocidade em que ele saía. Com o dinheiro de plástico, hoje, você não sente. O dinheiro vivo, quando você dá a nota, você sofre. O dinheiro de plástico, você passa, esquece e não sofre mais, e aí você tem vontade de gastar e gastar e muito mais. A primeira é que você precisa adotar o hábito de anotar o que você gasta. E aí a gente vai, no decorrer de alguns programas, explicar, montar um plano de Excel e ensinar você como faz isso. E a segunda é que você precisa adotar um hábito de separar o seu dinheiro em categorias. Você precisa separar 70% do seu dinheiro pra você viver, 20% você precisa separar pra você fazer um investimento futuro, e 10% você precisa separar pra sua aposentadoria. Obrigada, Astênio. Então, no próximo sábado não tem, mas no outro, a cada 15 dias, tem dica do Astênio Araújo aqui no Viver Bem. E se você quiser, tem alguma dúvida, quer tirar sua dúvida, precisa da ajuda dele, manda um e-mail pra gente, produção, arroba, guiaviverbem.com.br. Obrigada, Astênio. Seja bem-vindo à nossa equipe. Obrigado a você, Juliana. No próximo programa, vamos fazer um verdadeiro raio-x do teste do olhinho. Você vai saber por que a realização desse exame é tão importante. Tenha ainda uma academia gratuita para idosos oferecida pela UFRN. E conheça também os tratamentos que podem contribuir com o rejuvenescimento da sua pele. E você já fez sua inscrição no Circuito Qualidade de Vida Nordestão? O evento será realizado nos dias 31 de agosto e 1 de setembro lá na UFRN e contará com provas de corrida, caminhada e passeio ciclístico. Na Arena do Circuito, iremos realizar uma edição toda especial do Conexão Viver Bem nos dois dias com uma verdadeira maratona de exercícios. Teremos aula de dança, crossfit, baricombo, atchiban e muito mais. Para participar, é importante que você esteja inscrito no Circuito em uma das provas, na corrida, na caminhada ou no passeio ciclístico. As inscrições estão sendo feitas lá no site www.nordestão.com.br. Corre lá e garanta já sua vaga nessa festa da saúde e qualidade de vida. E o Viver Bem de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. E no próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na TV Ponta Negra. Eu espero você! Viver Bem, oferecimento Pronto Clínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu e Circuito Qualidade de Vida Nordestão. Inscrições no site nordestão.com.br.